Música Olá, queridos irmãos, amadas irmãs, a paz do Senhor Jesus esteja sempre com todos vocês. Hoje, quarta-feira, dia 29 de janeiro, estamos na terceira semana do Tempo Comum. Meditaremos nesse momento no Evangelho de São Marcos, capítulo 4, versículos de 1 a 20. Naquele tempo, Jesus começou a ensinar de novo as margens do mar da Galileia. Uma multidão muito grande se reuniu em volta dele, de modo que Jesus entrou numa barca e se sentou. Enquanto a multidão permanecia junto às margens na praia, Jesus ensinava-lhes muitas coisas em parábolas. E em seu ensinamento dizia-lhes, Escutai, o semeador saiu a semear. Enquanto semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho. Vieram os pássaros e a comeram. Outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. Brotou logo porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, ela foi queimada, e como não tinha raiz, secou. Outra parte caiu no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram, a sufocaram. E ela não deu fruto. Outra parte caiu em terra boa e deu fruto, que foi crescendo e aumentando, chegando a render 30, 60 e até 100 por um. E Jesus dizia, Quando ficou sozinho, os que estavam com ele, junto com os doze, perguntaram sobre as parábolas. Jesus lhes disse, A voz foi dada o mistério do reino de Deus. Para os que estão fora, tudo acontece em parábolas. Para que olhem, mas não enxerguem, escutem, mas não compreendam, para que não se convertam e não sejam perdoados. E lhes disse, Vós não compreendeis esta parábola? Então como compreendereis todas as outras parábolas? O semeador semeia a palavra. Os que estão à beira do caminho são aqueles nos quais a palavra foi semeada. Logo que escutam, chega Satanás e tira a palavra que neles foi semeada. Do mesmo modo, os que receberam a semente em terreno pedregoso, são aqueles que ouvem a palavra e logo a recebem, com alegria. Mas não tem raiz em si mesmos. São inconstantes. Quando chega uma tribulação ou perseguição, por causa da palavra, logo desistem. Outros recebem a semente entre os espinhos. São aqueles que ouvem a palavra. Mas quando surgem as preocupações do mundo, a ilusão das riquezas e todos os outros desejos, sufocam a palavra. E ela não produz fruto. Por fim, aqueles que recebem a semente em terreno bom, são os que ouvem a palavra. A recebem e dão fruto. Um dá 30, outro 60, e outro 100 por um. Palavra da Salvação O Evangelho de hoje é uma das parábolas mais conhecidas do Evangelho. A parábola do semeador. Jesus, ele conta e ao contar os discípulos e algumas outras pessoas não compreendem muito bem, depois ele explica de um modo privado, de um modo mais profundo, com mais detalhes. Mas aqui eu queria chamar a atenção principalmente porque essa parábola ela revela dá a graça de nós conhecermos e fazermos discernimento sobre o nosso coração, principalmente qual é o terreno do teu coração. O terreno, aquele que está à beira do caminho, o terreno pedregoso, o terreno com espinhos ou a terra boa. Então, nós podemos fazer uma análise, talvez uma reflexão de autoconhecimento. A palavra ilumina, ela nos ilumina. Ela coloca as claras, aquilo que talvez está inconsciente ou aquilo que nós não queremos muitas vezes nos defrontar. A palavra nos dá essa graça de nos enfrentarmos e de ter uma clareza maior. Ela tira a cegueira. Por isso que, quando nós escutamos principalmente nos salmos, nos provérbios, que a palavra é luz. Ela é luz porque ela ilumina. Aquilo que muitas vezes nós estamos vivendo que nem cegos, ela nos ilumina e nos dá a graça de olharmos para nós com mais pureza, com mais clareza. Mas também, queridos, a palavra, essa parábola, ela também nos revela uma atitude de Deus. Ela revela um modo, um etos de Deus, uma ética, podemos dizer assim, um modo de agir do Senhor em relação a nós. O interessante, que um dos atributos divinos é que Ele é onisciente. Deus tudo sabe. Ele sabe de todas as coisas. E Deus sabe do tipo, do terreno do nosso coração. Porque nós também poderíamos meditar que o nosso coração é uma realidade bem complexa. O próprio também, o livro dos provérbios, diz que o coração humano é enganoso. Nosso coração é inconstante, controverso, complexo. E talvez no meu, no teu coração, não haja somente um terreno. Às vezes tem coisas no nosso coração que já é terra boa, mas tem coisas ainda que são espinhentas. Ou tem coisas que ainda estão empedradas, tem coisas que ainda são superficiais, mas tem coisas que são terra boa. Então, não é só de um modo, de outro modo. Nosso coração é meio complexo pela nossa inconstância. Mas o interessante, e isso talvez nos ajuda muito a crescer, e até mesmo permitir que cada vez mais essa fecundidade interior, essa fecundidade na vida espiritual, que possamos frutificar em Deus, possa crescer, é nós sempre atualizarmos essa certeza no nosso coração. Que Deus, sabendo de todas as coisas, sendo onisciente, Ele não desiste de semear. Mesmo Ele sabendo que o terreno é pedregoso, Ele está ali, jogando a semente. Mesmo sabendo que vão vir, vão roubar, mas Ele não deixa de fazer a parte dEle. Ele não desiste de levar a bom termo a obra dEle começada em nossa vida. Basta que eu e você desejemos e tomemos posse. Apresentemos o nosso coração a Deus, as pedras, os espinhos, as superficialidades, e peçamos a graça do Senhor para que cada vez mais na nossa caminhada, Ele faça da nossa vida, do nosso coração, um lugar fecundo, frutífero, para que possa frutificar para o reino de Deus. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.